Estás a ficar grandinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! Venham! É a hora da história, meninos! O Ruka não parece muito contente Mas por que será? A história de hoje chama-se O Ruka junta-se ao circo Riscas, cheguei com um tigre Hoje o papai vai me levar ao circo Ele prometeu Vou vestir-me sozinho O papai vai ficar tão contente Oh não! Esqueci-me de lavar os dentes Olha para mim! Vesti-me sozinho, papai Ah, sim, estou a ver Fizeste muito bem Mas ainda é tão cedo Não quero chegar tarde ao circo O circo? Oh não, Ruka, não é hoje O circo é só amanhã Não, não é hoje Não, não é hoje Já estou todo vestido Vamos, Ruka Vem cá abaixo e ajuda-me a fazer o pequeno almoço Não! Não quero! Estúpido carro! Estúpido carro! Estúpido carro! O Ruka estava mal disposto Porque afinal não ia ao circo Ruka, para com essa algazarra Acordaste a Rosita Quero que venhas para baixo agora mesmo Até o pai do Ruka estava a começar a ficar zangado Porquê que não podemos ir ao circo? Eu quero ir ao circo! Vamos fazer torradas Podemos cortá-las em forma de patinhos Como a avó faz Não! Não quero fazer patinhos Isso é para os bebés Bem, então E que tal um pequeno almoço de circo? Podemos cortar as torradas como animais de circo Para comer com compota Mas espera lá Faltam-nos qualquer coisa Uma coisa que vem antes dos animais do circo O que poderá ser? Um desci-lo? Um desci-lo de circo? Claro! É isso! Eu vou buscar os ovos Se querias ovos mexidos, podias ter dito Eu não tive culpa Eu sei, Ruka Ninguém teve culpa Foi um acidente Papá, a torrada! Podes ir para o circo, papá És o meu malamarista E a Rosita pode ser o palhaço O que é que se passa aqui? Estamos a fazer um circo Queres entrar no nosso chile, mamã? Tu podes ser a senhora que monta o cavalo Acho que não, querido Acho que vou ser a senhora que marcha de volta para a cama Tchau, 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 tchau